Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, tá certo? Amigos, neste vídeo eu gostaria de trabalhar duas questões com vocês. Eu fiz um vídeo há pouco tempo e postei aqui no canal falando sobre Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3, onde eu falo sobre a guarda do sábado como tendo sua origem na criação. Bom, dois problemas nós precisamos enfrentar em Gênesis, esclarecer em Gênesis capítulo 2. Um é, Deus trabalhou no sábado, o que as traduções modernas nos dão a entender é que Deus trabalhou no sábado, algumas traduções. E a segunda, Deus descansou no sábado, Deus precisa descansar, o que era o descanso sabático? O que significa Deus descansar no sábado? Então nós vamos lidar com estas duas questões. Para isso eu preparei um PowerPoint para nós estudarmos juntos, tá certo? E eu gostaria de compartilhá-lo com vocês neste momento. Bom, deixe-me abrir aqui o PowerPoint. Aí está. Amigos, eu separei aí o texto da versão aí da Almeida atualizada que diz assim, E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E se nós dermos uma olhada na NVI, a NVI traduz assim, No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e neste dia descansou. E aí você pode perguntar, e aí, qual é a melhor tradução? Qual é a tradução que traz a ideia de forma mais clara? Deus trabalhou ou Deus não trabalhou? Amigos, eu gostaria de falar para vocês que esse é um problema bastante antigo. Os próprios tradutores e transmissores do texto antigos tentaram resolver esse problema. Por que eu digo isso? Se nós formos, por exemplo, para a questão da crítica textual, E aqui eu vou trabalhar com três livros, tá? Um é do professor Emmanuel Tove, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. O outro é este livro aqui do doutor Edson de Faria Francisco, O Manual da Bíblia Hebraica, que é esse que você vê aí na tela comigo. E o outro é esta obra aqui também do professor Emmanuel Tove, tá bom? É Bíblia Grega e Hebraica, ok? O professor Emmanuel Tove, que é considerado o maior nome da crítica textual mundial, tá certo? Quando nós falamos do texto hebraico, nós precisamos às vezes perguntar se o texto hebraico que nós temos, Ele é exatamente o texto que foi transmitido desde o período de Moisés. E dentro disso nós temos aquilo que nós chamamos de variantes textuais na crítica textual. Ou seja, às vezes em um manuscrito antigo, em um códex antigo, você tem uma coisa e em outra você tem outra. Então, por exemplo, nós temos aí em Gênesis, no capítulo 2, uma discordância entre o texto maçorético, a septuagintua, a pexita e também nós vamos ter aí com o pentateuco samaritano. De tal forma que a leitura que nós temos no texto maçorético, como está aqui assinalada, deixe-me pôr uma flechinha aqui para facilitar, como está aqui assinalada, é a seguinte, E terminou Deus no dia sétimo sua criação. Então, o texto maçorético, que é o texto que nós temos aqui na Bíblia hebraica, Hebraica Estudgartência, está certo, na Bíblia hebraica, ele é, é isso aí, terminou no sétimo dia. O texto da Bíblia hebraica diz que a obra foi terminada no sétimo dia. Já aqui embaixo nós vamos ter o pentateuco samaritano e nós vamos ter a septuagintua e também a pexita. E segundo estas versões, nós teríamos o seguinte, e terminou Deus no dia sexto sua criação. Então perceba, o Códex Leningrado, o B19, que é aquele no qual está baseada a Bíblia hebraica Estudgartência, diz que a obra foi terminada no sétimo dia. O pentateuco samaritano, a septuagintua e também a pexita, diz que a obra da criação foi terminada no sexto dia. Então nós temos um problema aí. A obra se terminou em que dia? Foi no sexto dia ou foi no sétimo dia? E isso daqui, queridos, é uma questão muito relevante, porque quando nós pegamos as traduções modernas, haja aí as duas traduções que eu citei para vocês, a revista atualizada e também a NVI, elas estão tentando transmitir um texto e às vezes resolver um problema que há muito tempo aqueles que lidam com o texto bíblico tentam resolver. Bom, eu separei aqui também esse texto que o professor Emanuel Tove apresenta na página 248 do seu livro Crítica Textual da Bíblia Hebraica, onde o professor Emanuel Tove vai trabalhar aqui com dificuldades teológicas, eram muitas vezes envolvidas por meio de vários tipos de modificação. Então aqui ele está trabalhando a questão de às vezes o escriba modificar parte do texto para tentar resolver um problema teológico. Então, de forma que aqui nós temos o texto maçorético, essa daqui é a sigla do texto maçorético, que nós temos aqui Então é E terminou Deus no sétimo dia. Isso daqui seria, então, aqui o sétimo dia seria o texto do Código de Leningrado. E ele é apoiado pelo Targum Onkelos, pelo Targum Pseudo Jonathan, tá certo? Então, você tem esses documentos aí que atestam essa leitura. Aqui embaixo nós já temos o Pentateuco Samaritano. E o Pentateuco Samaritano já vamos ter o seguinte Veikol Elohim Bayon Hashichi Que nós teríamos, então, E terminou Deus no dia sexto a sua obra. Por outro lado, nós também temos a Septuaginta, a Septuaginta, ok? Aqui nós temos a sua sigla, onde nós teríamos Kaisinetolexen Hoteos Ente Remera Te Eketen, ok? Que seria No sexto dia Deus completou a obra que tinha feito. Então, a Septuaginta coloca no sexto dia. Então, perceba que desde antigamente já se tentava fazer essa tradução. E aqui embaixo ele também cita o livro do Jubileus que segue essa mesma linha aqui. E aí fica a pergunta Quem é que está certo? É o texto maçorético juntamente com o Targum ou é a Septuaginta o Pentateuco Samaritano e o livro do Jubileus? Bom, vamos aprofundar nossa discussão para nós chegarmos a uma resposta. Eu coloquei aí uma foto do Códex Leningrado para você. Aqui nós temos Veikol Elohim Bayon Hashivivi E eu também fiz questão de marcar para você deixar grifado aqui o Códex Leningrado que aparece Hashivii tá certo? Desculpe Hashivii que seria o sétimo dia. Então, segundo o B19 o Códex Leningrado nós teríamos isto aí. Eu também coloquei aqui o texto do Pentateuco Samaritano tá certo? Onde nós temos Veikol Elohim Bayon Ha Shishi ok? Que nós temos aí então no sexto dia. E a Septuaginta como nós já vimos o texto ali anteriormente eu não fiz questão de colocar aqui. O que que acontece amigos? Por que que se tentou fazer isso? Por que que as traduções algumas traduções modernas tentam resolver esse problema e também tradutores antigos e copistas antigos tentaram resolver esse problema? Por que? Se Deus trabalhou no sétimo dia entende-se desde a antiguidade entende-se que a origem da guarda do sábado é a criação desde a antiguidade se entendia isso e isso daqui que eu estou mostrando pra vocês esse problema de crítica textual é uma das grandes provas que desde a época da tradução da septuaginta de quando se formou o pentateuco samaritano no quarto século ao primeiro século antes de Cristo quando os targuns foram formados os targumim foram formados já se tentava resolver esse problema porque eles entendiam que a origem da guarda do sábado era na criação só que se Deus trabalhou no sábado então haveria uma contradição e isso contradiria o que o próprio Moisés porque nós cremos que Moisés escreveu o texto de Gênesis e também escreveu Êxodo e se nós olharmos para Êxodo no capítulo 20 no verso no verso 11 nos é dito assim porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou perceba que Moisés diz que Deus fez em seis dias Deus não fez em sete dias é o que Moisés diz no livro de Êxodo então se lá na criação Deus terminou a sua obra no sétimo dia então nós teremos um problema porque Moisés está se contradizendo porque lá ele diz que Deus levou sete dias ele termina no sétimo e em Êxodo ele diz que foi em seis dias para tentar resolver esse problema então eles os tradutores e também copistas colocaram o sexto dia só que dentro da crítica textual nós temos um princípio qual é o princípio? quando nós temos discrepâncias nos textos nos textos originais uma das discrepâncias que geralmente existe é o seguinte um copista quando havia uma dificuldade teológica envolvendo o texto ele tendia a facilitar o texto de forma que a dificuldade teológica que eles encontraram era se Deus também criou trabalhou no sábado então logo nós temos uma contradição na Bíblia e para harmonizar essa contradição eles colocaram sexto dia entendeu? só que essa é uma tendência disse que facilitar o entendimento e nós entendemos como um princípio de crítica textual que nós sempre devemos optar pela leitura mais difícil e qual é a leitura mais difícil? que Deus concluiu no sétimo dia e aqui eu gostaria de fazer uma breve digressão perceba queridos como a honestidade intelectual ela deve permear os nossos meios eu poderia muito bem defender para vocês aqui que ali era o sexto dia e eu tenho base em manuscritos aqui isso seria muito mais fácil para um adventista do sétimo dia Deus terminou na sexta-feira e eu também harmonizaria com o que diz Êxodo mas eu não preciso disso eu posso seguir a metodologia posso seguir a metodologia acadêmica e continuar sendo fiel ao texto bíblico e eu vou mostrar para vocês isso então a leitura mais difícil e a leitura que nós optamos é pelo sétimo dia então como ficaria essa questão e aqui está o professor Emanuel Tove exatamente falando sobre a questão de facilitar o texto esta regra a leitura mais difícil é para ser preferida tem sido formulada de diferentes exemplos e ele vai falar aqui da questão da facilitação e um dos exemplos que ele dá que é exatamente Gênesis 2 2 e eu já coloquei aqui de propósito para vocês isso então como que ficaria se ali de fato é o sétimo dia como que ficaria essa questão aí aí eu deixei outra citação do professor Emanuel Tove que ele fala aqui ele coloca alguns materiais judaicos aqui nós temos do Talmud de Jerusalém que coloca como sétimo dia e ele também vai concordando com o texto maçoretico mas também existem outros materiais que concordam com a septuaginta e ele vai colocar aqui alguns materiais ok e vamos avançar então para a nossa resolução do problema para a resolução do problema eu separei aí alguns textos e um deles é o que diz Nahum Sarma o Sarma nos diz o seguinte no sétimo dia esta frase causou constrangimento para tradutores e comentaristas antigos pois parece estar em desarmonia com o contexto implicando alguma atividade divina também neste dia no entanto a preposição pode facilitar pode facilmente significar por e o verbo pode ser entendido como pluperfeito terminado ou como declarativo pronunciado terminado assim assim como ele declarou santo no verso 3 então veja eu já havia mencionado para vocês no nosso vídeo anterior que ali quando nós temos a questão do sábado sendo declarado como santo nós temos o uso do piel do piel declarativo o narrão sarna ele cita duas possibilidades aqui para gênesis 2 2 1 é a questão duplo perfeito que nós já vamos ver com mais detalhes e a outra é o próprio uso do declarativo ou seja seria uma declaração da obra estar pronta porque ali também é usado o tronco piel ali terminou ali vai col também ali está no piel de forma que você poderia ter e declarou terminado estaria totalmente em harmonia com a sintaxe da língua hebraica ou seja Deus declara no sétimo dia sua obra terminada e ele não é que ele terminou a obra no sétimo dia então isso está em plena harmonia com a sintaxe da língua hebraica e não existe desta forma contradição no texto bíblico mas vamos avançar eu também separei o que diz o Gordon Wehran ou Wehran se for alemão e ele diz o seguinte no Word Biblical Commentary ele nos diz o seguinte Deus terminou sua obra no sétimo dia dizer que Deus terminou a obra no sétimo dia pode parecer implicar que ele estava trabalhando naquele dia por esse motivo algumas versões e comentaristas modernos mudaram de sétimo para sexto isto estraga a repetição tríplica da sétima nos versos 2 e 3 e ignora a nuance exata de e ele havia terminado em outros lugares do Pentateuco por exemplo em Gênesis 17 22 49 33 e êxodo 40 33 a frase indica que a ação em questão é passada e pluperfeito é usado nas traduções para o inglês o que ele nos está dizendo aqui eu gostaria de citar alguns exemplos com vocês para vocês verem vamos comigo e nesse exemplo que ele cita de Gênesis 17 22 para vocês entenderem o que está acontecendo Gênesis 17 22 se você der uma olhada aqui em Gênesis 17 22 diz assim e finda esta fala com Abraão Deus se retirou dele elevando-se então aqui é interessante porque a conversa com Abraão já tinha terminado bem antes e no verso 22 é dito que Deus findou a conversa com ele e foi embora ou seja sendo que a conversa já tinha terminado bem antes Deus diz agora que foi embora se nós dermos uma olhada no capítulo 49 33 também que diz assim tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo então aqui diz e tendo Jacó acabado amigos se você ler o contexto aqui você vai perceber que Jacó já tinha terminado a benção dele no verso 27 no verso 27 ele terminou e aí você tem aqui o verso 28 e 29 algumas palavras dele falando que ele queria ser sepultado com os pais dele e no verso 33 então e tendo acabado a mesma coisa acontece lá em Êxodo 40 33 quando a construção do santuário já tinha sido acabado e é dito novamente e tendo acabado ou seja Moisés tendo terminado o trabalho sendo que o trabalho já tinha terminado o que esses exegetas o Humberto Cassuto que é um grande erudito do livro de Gênesis também um dos grandes nomes do livro de Gênesis o Cassuto ele vai mencionar a mesma coisa ele menciona alguns outros versos ele menciona a mesma coisa um outro exemplo que eu colhi aqui na Bíblia disso nós temos em Gênesis 24 verso 18 que nos diz assim olha que interessante aqui é Jacó quando ele encontra com Rebeca desculpe desculpe aqui nós temos quando o servo lá se encontra com Rebeca diz assim ele pede água para ela e o verso 18 diz assim ela respondeu bebe meu senhor e prontamente baixando o cântaro para a mão lhe deu de beber então veja ele bebeu no verso 18 no verso 19 acabando ela de dar de beber disse perceba que ele já tinha tomado e agora no verso 18 diz acabando ele de beber se nós pegarmos a tradução da NVI por exemplo que eu tenho aqui na minha mão para nós compararmos as duas traduções vai ajudar a elucidar para você tá certo 23 verso 18 e 19 diz assim aqui desculpe é o 24 18 e 19 que nós temos o seguinte beba meu senhor disse ela e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu depois que ele que lhe deu de beber disse tirai água né também para os seus camelos até saciá-los então perceba as duas traduções né aqui diz assim acabando de beber ele já tinha bebido já a NVI ao traduzir diz assim depois que lhe deu de beber ou seja a ideia a NVI transmite muito bem a ideia do hebraico que já tinha acontecido ou seja e ela vai parte para um próximo passo e o que esses exegetas trazem é que o que nós temos em Gênesis 2 2 é exatamente isso de tal forma que eu faria uma uma ligação entre esses dois pontos a questão de ser comum essa linguagem dentro do livro de Gênesis do livro de Ísos dentro da Bíblia Hebraica a linguagem de e tendo terminado ou seja declarando algo que já tinha acontecido antes novamente e também o Piel declarativo que está em harmonia com a sintaxe de tal forma que em Gênesis 2 2 nós teríamos o seguinte e declarou terminada Deus no sétimo dia sua obra que fez descansou no dia sétimo de toda sua obra que fez ou seja a obra já tinha sido terminada já tinha acabado e ainda tem o uso do Piel declarativo que nos diz que Deus estava declarando sua obra terminada isso nós teríamos exemplos por exemplo em Levítico deixa eu pegar aqui se não me falha a memória Levítico 13 deixa eu me ver isso mesmo em Levítico 13 por exemplo se nós olharmos aqui no verso 3 diz assim o sacerdote lhe examinará a praga na pele se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne é praga de lepra o sacerdote o examinará e o declarará imundo esse declarar imundo aqui tem o uso de um Piel aqui você teria só a palavra imundo mas como você tem um Piel aqui ele põe declarar imundo porque aqui dentro da sintaxe os tradutores entenderam que era um Piel declarativo se nós dermos uma olhada no verso 6 também diz assim o sacerdote ao sétimo dia o examinará outra vez a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu então o sacerdote o declarará limpo se você pegar no hebraico tá lá limpo a palavra limpo só que como a palavra limpo está no Piel eles entenderam aqui e traduziram como declarar limpo por causa do uso do Piel declarativo então qual é a ideia a ideia é que a obra já tinha sido terminada no sexto dia de forma que nós não temos contradição na bíblia então a melhor escolha tanto com base na evidência externa quanto com base na evidência interna é o sétimo dia e através da evidência interna também da sintaxe do hebraico e de outras ocasiões desse tipo de expressão dentro do livro de Gênesis do livro de Jesus nós entendemos que a obra já tinha sido acabada anteriormente mas Deus declara ela acabada em Gênesis 2 ok agora nós vamos passar para o último passo do nosso estudo que seria então o descanso de Deus bom nós poderíamos pensar Deus cansa né Deus se cansa e algumas pessoas chegam e dizem assim ah Deus descansou no sábado para nos dar exemplo amigos não é bem assim e eu vou mostrar para você porque então eu circulei aqui a palavra descanso ok descansou a palavra descanso né que nós temos aí é a palavra nós temos aí o verbo né vaiê shabot que vem de shavat da palavra shavat que é a mesma palavra que aparece para guarda do sábado em êxodo 23 verso 12 quando fala para eles descansarem no sábado guardarem o sábado só que uma coisa que chamou a atenção de vários exegetas é o seguinte se você abrir a sua bíblia aí em êxodo no capítulo 20 e observar junto comigo o verso 11 diz assim porque em seis dias fez o senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o senhor abençoou o dia de sábado e o santificou ou seja aqui nos menciona Deus descansando Moisés está aqui citando claramente o texto de Gênesis 2 2 só que o que chama atenção é que Moisés ele escreve Gênesis capítulo o livro de Gênesis consequentemente Gênesis 2 2 e ele também escreve esse verso só que ele usa verbos diferentes para o descanso de Deus lá em êxodo ele usa o verbo noar ok que nós temos aí vaianar ok e por que isso é interessante esse uso do verbo que ele faz em êxodo 20 verso 11 para descansar porque esse verbo ele aparece em outros textos bíblicos por exemplo 1ª crônica 6 31 vá comigo até 1ª crônica 631 para você entender em 1ª crônica 631 nós temos o seguinte são estes os que Davi isso mesmo diz assim são estes os que Davi conquistou para dirigir o canto do Senhor depois que a arca teve repouso aqui fala que a arca teve repouso se usa o verbo noar que é o mesmo da raiz do nome de noé que quer dizer descanso repouso qual é a ideia que a arca da aliança ela habitou aonde? ela habitou na casa do Senhor a ideia deste verbo não é descansar no sentido de parar os seus afazeres mas é no sentido de se fazer presente de parar em um local outro exemplo vamos ao capítulo 28 verso 2 de crônicas 28 verso 2 de crônicas é dito assim pôs-se o rei Davi em pé e disse ouve-me irmãos meus e povo meu era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus e eu tinha feito o preparo para edificar então aqui ele disse que era o desejo dele fazer um local de repouso para a arca do Senhor e veja que aqui o que? é um local de repouso em que sentido? um local para a arca de Deus habitar ou seja eu construiria um santuário para que a arca de Deus ficasse ali ou seja novamente a ideia do verbo esse descansar esse repouso é a ideia de se fazer presente a ideia de habitar em um lugar se nós dermos uma olhada em segunda crônicas capítulo 6 verso 41 diz assim levanta-te pois Deus e entra para o teu repouso tu e a arca do teu poder os teus sacerdotes ó Senhor Deus se revistam de salvação de salvação e os teus santos se alegrem do bem então perceba que aqui ele está chamando Deus e ele diz assim olha Senhor vem e repousa ou seja habita junto com a tua arca habita junto com a tua arca e o último texto vocês podem ler esses dois eu vou ler Isaías 61 66 verso 1 aonde nos é dito assim assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que casa me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso novamente o verbo aparecendo aqui em Isaías 66 1 fica claro qual é o lugar do meu repouso qual é o lugar que eu vou habitar a ideia de Deus descansar no sábado não é que Deus jogou as pernas para cima vamos usar uma linguagem assim que Deus parou que Deus precisava descansar porque Deus estava cansado não a ideia do descanso de Deus em Gênesis em Êxodo é Deus se fazendo presente em um local ok Deus se fazendo presente em um local e já já nós já vamos entrar nisso antes disso explicar isso melhor antes disso eu gostaria de citar para você o dicionário exegético internacional onde vai aparecer exatamente esse verbo está sendo comentado e eles dizem o seguinte o sentido básico dessa raiz encontra-se na ideia de empolerar-se ou pousar sobre isto fica claro no primeiro exemplo em Gênesis que é quando a arca não tinha onde pousar no qual por um lado a arca de Deus repousa sobre o monte Ararat e por outro a pomba não consegue achar onde pousar ou seja ela não consegue achar um lugar para parar esta ideia fica especialmente clara nos substantivos que ele põe aqui Menuhá tá certo Menuhá e aqui seria Manoar Menuhá então em adição a referência acima Isaías 34 tal 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 fala de criaturas da noite encontradas encontrando lugar de repouso ou seja um lugar onde elas possam habitar e ele vai citar outros exemplos de tal forma amigos que a ideia clara do verbo ali é se fazer presente habitar em um local em outras palavras em Gênesis capítulo 2 verso 2 Deus descansa não no sentido de ele parar porque ele estava cansado mas ele se faz presente em um local que local é esse amigos como bem fala esse livro que eu já recomendei aqui muito bom do Heschel no sétimo dia Deus criou um tempo no templo se Deus tivesse criado um templo ou qualquer outra coisa do mundo físico o homem poderia destruir mas no tempo ninguém pode mexer Deus criou um templo no tempo e esse templo é o sábado e neste tempo ele se faz presente neste templo no tempo ele se faz presente não é que nos outros dias da semana Deus não se faça presente não em todos os dias da semana ele acompanha os seus filhos mas o sábado é especial o sábado é o memorial da criação no sábado Deus tem um encontro intenso com todo aquele que o ama com todo aquele que reconhece como criador de tal forma então que a resolução do nosso problema seria a melhor escolha textual lá seria o sétimo dia Deus e ficaria então da seguinte forma e Deus declarou terminada sua obra no sétimo dia e o descanso de Deus ali era se fazendo presente se fazendo presente no que amigos ele havia criado Adão e Eva no final da sexta-feira e ele vai se encontrar de uma forma intensa vai se fazer presente com Adão e Eva nesse templo no tempo que é o sábado queridos queridos isto é lindo demais o sábado desta forma ele é um símbolo da graça de Deus já em Gênesis porque Adão e Eva não tinham trabalhado eles não estavam cansados o pecado ainda nem existia mas Deus se encontra com eles e o sábado é um símbolo da graça de Deus desde o Gênesis eu gostaria queridos de finalizar com o que diz Abraham Heschel neste texto e ele diz assim as palavras no sétimo dia as palavras no sétimo dia Deus terminou sua obra parece ser uma quebra um quebra cabeça não é dito ele descansou no sétimo dia pergunta o senhor fez em seis dias o céu e a terra é uma pergunta que ele faz em êxodo 20 verso 11 nós esperaríamos com certeza que a bíblia nos contasse que no sexto dia Deus acabou sua obra obviamente os antigos rabis concluíram houve um ato de criação exatamente como exatamente como céu e terra foram criados em seis dias a menuhá foi criada no sábado ou seja a habitação de Deus foi criada no sábado após seis dias da criação o que ainda faltava para o universo menuhá ele responde veio o sábado veio a menuhá e o universo estava completo menuhá que usualmente descreve como repouso significa aqui muito mais do que um afastamento do labor e do esforço mais do que liberdade de labuta tensão e atividade de qualquer tipo menuhá não é um conceito negativo mas algo real intricicamente positivo esta deve ser esta deve ter a opinião desculpa esta deve ter a opinião dos antigos rabis se eles acreditavam que foi preciso um ato especial de criação para trazê-la à existência que o universo estaria incompleto sem ela o que foi criado no sétimo dia no sétimo dia foi criado tranquilidade paz e repouso para o pensamento bíblico menuhá é o mesmo que felicidade e quietude que paz e harmonia a paz com a qual Jó descreveu o estado após a vida por ele almejada é derivada da raiz de menuhá é o estado em que o homem permanece tranquilo em que os perversos cessam de perturbar e os estenuados ficam em repouso e ele continua falando de menuhá menuhá é um pouquinho do mundo vindouro e como ele coloca aqui mais pra frente menuhá é o repouso de Deus é Deus se fazendo presente na vida do homem queridos o sábado é uma bênção o sábado é um dia de alegria desde a criação porque nele Deus se faz presente de uma forma muito mais intensa e se encontra com seus filhos até a próxima